Música Eu vou dar um zoom aqui, aventureiro, pra ver se a gente Sai fora daquelas lâmpadas ali Pronto, eu vou perder um pouco os jogadores, a plateia Mas nós vamos perder um pouco as lâmpadas É, o meu eu não entendi, eu perdi mais isso aí, eu não entendi Eu saio primeiro a sua Eu ganhei, aí eu saio Ô Tony, tamo ligado Tamo ligado Beleza Beleza Eu tava só falando pra, joga aí, abre Tamo aqui ligado Ei, como é o nome do menino ali, hein? GG É daqui de Banabuíu, é o GG? É, pode esperar aí Mas veja como é, tá assim bem próximo Eu vou voltar o zoom aqui, porque o zoom desse jeito A gente não consegue ver muita coisa Eu acho que assim fica melhor Dava muito em cima, tava muito em cima Quando a gente já está perdendo um pouco Vou estar usando uma qualidade mais baixa Tony Só pra gente ver assim Beleza Valeu, meu jogo Que pancada, que pancada É escuro, né, mas é assim mesmo Ei, pega caralho Pega meu celular Pega meu celular, ó Pega meu celular, ó Ei, eu tô me parando pra jogar pra cá, né? Ei, eu tô me parando pra jogar Obrigado. 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 É... Essa sinuca está escura, viu? Essa está boa. Está escura, viu? Essa está muito escura. Depois eu vou começar a voltar nessa sinuca de cabelo, porque ela está bem clara. Ok... Agora eu vou começar. Ok... Ah! 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 E é isso aí aventureiro, estamos aqui, estamos ligados, estamos aqui do lado. Essa sinuca, porque está muito escura, tá? Oi meus olhos! Jogada aqui, jogada, a bola ficou próximo. Está muito escura aventureiro. Puxa um pouquinho. Beleza! Jogada sensacional! Sensacional, merece um fantasminha para ele, é um fantasminha para ele. E eles é paz, um a zero! Ei! Jogada nessa aí! É para mim chave, porra! É para refletir o policial, vamos na madeira. Sai daí, cruzepeiro! É Lula! Então, vou dizer uma coisa, o cabo é com torcedor igual o Henrique, o cabo é com torcedor na base. Isso aí, Luberto. E não fica rolo não, né mano? Abreiro, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha só aqui, olha a diferença dessa sinuca aqui. Olha aí, olha a claridade. Está vendo? Para essa aqui, olha. Você está falando besteira, não é? Está escura. O cara roubou de mal, o derrete roubou de mal. Mas ninguém vai me bater aqui, não. Estou fazendo atirar para ninguém da Henrique, não. Quem vai dar Henrique? Ele vai atacar, está aqui a macarrinha. Você está falando de tacada, Luberto. Não, eu não insisti para ninguém bater no Henrique, não. Ele vai me bater. Olha, vem ele. Vem ele. Vem ele, gente. Está doido aí, Luberto. Vai machucar. Calma. Calma. Calma, calma. Valeu. Valeu. Está cheando demais. Estou tentando ouvir aqui. Estou vendo que está cheando muito. Vamos ver o microfone como é que fica. Pois, estou de bola Vamos diminuir um pouco o áudio aqui Porque Isso está quebrou um pouco o muro Epa Foi bom chiado e continuou, né? Mas diminuiu E aí E aí E aí E aí E aí E jogada, que bola. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bora então, bora então. Vamos tomar o bolinho aí. O bolinho está perguntando quem é cássio. Eu estava procurando um bolinho que eu lhe digo eu vou na churrasqueira e vai ter carne Cheguei! Eu vou lá com você! Meu ladrão! Cadê o braço? Cadê o braço? Cadê o braço? Vai, vai, vai dinheiro no Toninho que ele passa! Vai ser no Toninho que ele passa! Pegue o meu saqueta! Ei, ô从co meu! Pegue o meu saqueta! Ei, ei, ei É, tô ali com ele! Pegue o meu saqueta! Pegue o meu saqueta! Pegue o meu saqueta Ei, tem, eu padrão! Pegue o meu, eu vim! Pegue! Pegue meu Vai cem, Litorinho, ó! Ei, Henrique, vai cem, ó! Vai cem! Eu vou mais cem! Não, esse aqui é de casa! Esse aqui é de casa! Não sei sair, não! Eu vou mais cem! Eu vou mais cem! Eu vou mais cem! Já eu sei sair, eu vou sair com o outro! Eu vou mais cem! Essa aqui, mano! Eu tô! Eu tô na casa! É... É isso mesmo! Não, Matheus! É isso mesmo? É na ponte! Não, Matheus! É um cachorro! É um cachorro! Mas tem uma, é zero, né? Uma, uma! Uma, uma! Ela eu estouro já! Pronto, Matheus! Eu vou mais uma saída! Bastigar um pouquinho! Por isso que é Fazio pra cá agora Mas esse rio aqui tem muita força por fora É uma força boa aqui por fora Serra Aí é o nosso amigo Tony do Ponte da Sinuca Quer jogar uma sinuquinha Quer curtir uma coisa legal Amigo, vai lá no Ponte da Sinuca em Quixadá É Visitei lá esses dias Passei por lá, viajando Dei uma passada, tomei uma água Show de bola Muito gostoso Só turma tranquila, tem até rede pro cara deitar Ficar balançando Não esquece, não esquece de deixar o negócio de médio Não quero ver Tem funcionado Tem que gostar, não é? Não sei do que? Isso é um rebandio de quatro médio Assurando, é calcão Assurando os três Assurando as duas com o outro Onde colocou ele Legal, legal E aí, já, comemora o Doni E aí, sensacional, Doni Vai lá, meu patrão Começa aqui Beleza Vai, frente aqui, o homem aqui Todo o território aqui, o homem é forte Mas graças a Deus, sai bem na vitória Deu um susto, logo, me disse Deu um sustozinho aí, mas é assim mesmo, né, mano? É Parabéns aí Valeu Meu amigo Paulo Tevez aí, da locadora Show Valeu, meus jovens E aí Obrigado.